Oi pessoal, olá! Estamos aqui com o Petrúquio e a Catarina, os pais dos nossos filhotes. Pessoal, eu acabei de tirar eles aqui do ninho, acabei de tirar eles aqui do ninho, porque eles já estão no tamanho já muito bom. Já estão com 22 dias. Ó, os pais ali, eles estão super alimentados. Coloquei aqui nessa caixinha, olha como eles estão grandes. Essa aqui é uma silvestre, parece ser uma cena pessoal. Essa aqui também é uma silvestre, olha. Uma silvestre, estão tudo empenadinho, olha que lindo. E esse daqui é um lutino, aparentemente parece ser um macho. É um papinho bem cheio que o pai alimentou. Acabei de tirar eles agora do ninho. Olha, o papão cheio. Esse também tá papão cheio. Olha, acabei de colocar eles aqui na caixinha, pra mim alimentar eles com a papa, porque eles já estão uma idadezinha já boa pra tirar. Pra mim está alimentando com a papa, pra eles ficarem mansinhos, né? Então, na medida que eles forem crescendo, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês. Tá bom? Eles estão meio arisco ainda porque eu tirei agora do ninho. Eles estão com 22 dias. Olha como estão, empenadinhos. Estão lindos, bem alimentados. Olha. Vou estar alimentando eles com a papinha daqui pra frente. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Curte aí. Dá o seu like. Se inscreve no nosso canal. também está mostrando mais vídeos sobre as calopsitas. Valeu? Até o próximo vídeo.